Tá filmando Ai que bonitinho Eu tava gravando Olha que viado Sam Ai que bonitinho Não é que bonitinho Não é que bonitinho Ô João, você ta roubando ali? Eu paguei Eu paguei Eu vou fazer o bolo inteiro Só que eu não quero Não, o bolo não quero Eu gosto de você, essa era prazer, mas eu gosto de você Tinha que descobrir Oi, Nath Vai, gente Acabou com o momento, sabe De surpresar nossa festa Bate sua perparecada Arretadinha 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 Boa noite